O aumento na tarifa de água e esgoto deve chegar em breve às contas dos paranaenses. Este reajuste de mais de 12% estava previsto desde 2017, mas agora que passa a valer. Na tela. A agência reguladora autorizou o reajuste da tarifa que inclui uma aplicação da parcela prevista na revisão tarifária periódica de 2017. Ela previa um aumento de mais de 25% para a tarifa de água e esgoto escalonado em 8 anos. A justificativa seria compensar o congelamento da tarifa que durou de 2005 a 2010. O índice de reajuste de 12,13% autorizado pela AGPAR foi pedido pela própria Sanipar. É o maior aumento dos últimos quatro anos. Para o líder do governo na Assembleia Legislativa, esse reajuste já era esperado. Veja, em primeiro lugar, o que existe é uma decisão que foi tomada em 2017 pela AGPAR. É uma lei e em algum momento tem que ser aplicada pelos gestores. Existe isso. E além disso, existe a inflação normal. O governo está estudando a melhor forma. Evidentemente que ninguém gosta de dar aumento, mas é preciso que as pessoas entendam. É uma regulação que foi feita já em 2017. É uma decisão já de diretoria. Cabe a esse governo ver a forma com que ele vai aplicar. Mas veja, não tem nada ainda super definido, por assim dizer. O aumento da tarifa passa a valer 30 dias depois da publicação da agência reguladora. Ele será aplicado gradativamente dependendo da data de leitura de cada consumidor.